E aí, rapaziada que assistiu o Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e hoje mais um vídeo pra vocês sobre meus designers favoritos. Vamos falar desse casal 20 do board game mundial, Inca e Marcos Brandt. Eles moram perto de Colônia, na Alemanha, e se tem uma prada que eles curtem é criar jogo de tabuleiro. São 131 cadastrados no BGG. E a história deles é mais ou menos assim. Eles se conheceram em 1999, já casaram em 2000, e logo depois já tiveram o primeiro filho. E hoje eles têm dois. Eles ostentam uma coleção de mais de 3.700 jogos. É pra deixar muito colecionista aí de olho grande. E eles se tornaram meus queridinhos por causa do La Boca. Mas eles me dominaram mesmo quando eu joguei Village pela primeira vez. Antes de eu falar dos jogos deles, eu quero agradecer aos apoiadores do Afternet no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por Afternet BG, escolhe um dos três planos pra você já estar ajudando a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. Tem os nossos patrocinadores. A Stand 42 com a malagem física e virtual. Ou seja, você pode comprar nela, que o Lucas vai despachar pra todo lugar do Brasil. Há turnos que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês pros apoiadores aqui do canal. Também tem camisa, caneca, porta-dado de couro, um monte de coisa bacana. E a Gorilla 3D, que imprime um monte de componente pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Agora chega de papo e vamos começar a nossa lista. Eu tenho sempre começado pelo jogo que eu menos curto. Não é o jogo que eu não gosto, não é o jogo que eu não quero jogar, mas é o que eu menos curto daquele designer. E desse casal, o que eu menos curto é a série Exit. Mesmo ele estando entre os meus 10 jogos preferidos de tempo real, eu fiz uma lista sobre esse tipo de jogo e ele aparece entre os 10 primeiros, eu desgostei, eu fiquei meio com o pé atrás do Exit porque os componentes são pequenos. Vem tudo numa caixinha, é um monte de componentezinho, e se você jogar com uma galera, vai meio que rolar uma guerra pra você poder ver os componentes e entender o que tá acontecendo. Numa partida que eu joguei, todo mundo tirou foto do que tinha que ser visto pra ficar olhando no celular, porque não dava pra ficar. Seis malucos em volta de um manual pra poder entender o que tá acontecendo. Então isso é uma coisa que eu não gostei. Eu não sei se as novas caixas do Exit que saíram consertaram isso, mas é uma coisa que eu fiquei meio com o pé atrás. Agora vamos falar da lista de jogos deles que eu quero jogar, que é quase igual à minha lista de jogos preferidos. O primeiro deles é o The Rise of Queensdale. Primeiro porque é medieval e é jogo de civilização e eu acho isso maneiro. E segundo porque eu tenho esperança de um dia ainda gostar muito de um jogo Legacy. E o Queensdale é Legacy. Tem um esquema lá do desentupidor de pia pra você poder tirar o tais, fazer evolução. Eu já vi um grupo de amigos meus jogarem, mas eu nunca joguei. Então eu tenho uma curiosidade absurda. E eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir matar essa curiosidade. Porque primeiro é que ele é Legacy. Você tem que montar um grupo e a maioria das pessoas que estão em volta de mim já não tem muito mais paciência pra Legacy. Então pra juntar, pra jogar vai ser complicado. E segundo que não tem nem no Brasil, só importando. Mas eu fico nessa esperança aí de experimentar. O próximo da lista que eu quero experimentar é o My Village. É baseado no meu jogo preferido deles, né? Que é o Village. E eu não tive a oportunidade de jogar ainda. E tem muito amigo meu aí que tem o My Village e não sentou comigo pra jogar. Né, seu Warren Marsano? Então só o fato de ser um city building e ser baseado no jogo, né? Na temática do jogo que eu gosto deles, já me dá essa vontade de experimentar e queira jogar. Então eu vou esperar aí passar esse momento que a gente tá passando de pandemia, de quarentena. Vou encher o saco do Warren e da Lu pra gente dividir em mesa e jogar o My Village. O outro dessa lista de jogos que eu quero jogar é o Murano. City building e econômico. É claro que eu quero. Eu me amarro em jogos de construção de cidade e que tem economia e área majority, né? Área influence também conectado ali nele. Então eu quero muito jogar. Eu preciso muito experimentar o Murano. Mas eu não conheço ninguém próximo a mim que tenha. Ele é gringo, tá custando ali uns 60 dólares. É um jogo puxado, é um jogo caro. Mas eu tenho uma vontade absurda de experimentar esse jogo. Talvez, dos três, a minha ordem seria My Village e Murano empatados e o Queen's Day lá pra baixo. O Queen's Day seria mais um esquema de curiosidade do Legacy pra saber como é que funciona. Mas o Murano e o My Village, por ter esse esquema de city building, é uma coisa que eu queria muito experimentar. Jogo de criação de cidade é um tipo de jogo que eu gosto por causa da minha profissão, por gostar mesmo de criar cidades. Então eu fico aí nessa tentativa de ter alguém próximo a mim no Rio de Janeiro. Se você tiver um Murano, manda mensagem aí. Vamos trocar uma ideia. Quando tudo voltar ao teoricamente normal, vamos dividir de mesa. Agora vamos aos jogos que eu sou apaixonado dessa dupla, desse casal 20 do board game mundial. Vou começar pelo meu queridinho La Boca. Primeiro porque eu me amarrei absurdamente quando eu fui no El Caminito, em Buenos Aires, que fica no bairro de La Boca, que é ali o visual do jogo. A temática não tem nada a ver, é jogo abstrato, mas o visual do jogo é focado no El Caminito. Então é um lugar que eu gostei bastante. Tem comidas maneiríssimas pra você experimentar. Se você for pra Buenos Aires um dia, recomendo você ir lá e almoçar lá, que é bem maneiro. Então me chamou a atenção e veio aquele lado arquitetônico. O La Boca, ele é a matéria de estudo da forma na faculdade de arquitetura. Como que você faz o estudo das formas geométricas de uma construção, de forma que ele tenha pontos de vista diferentes de acordo por onde você olha. Quando você olha de frente é uma coisa, quando você olha pra um lado é o outro, pelo outro lado, é uma outra forma. Então é uma maneira muito boa de se praticar o estudo da forma. Então se você faz faculdade de arquitetura, jogue o La Boca que vai te ajudar. Se você é arquiteto, jogue o La Boca porque você vai se amarrar. Ele inclusive tá na minha lista de jogos preferidos para arquitetos, né? Jogos de tabuleiro focados em arquitetos. Dá uma olhadinha que ele aparece lá. Ele é ótimo pra você exercitar esse seu lado criativo. O próximo da lista é Rajas of the Ganges. Uma mistura sensacional de seleção de dados, alocação de dados com alocação de trabalhadores também. A combinação deles faz as coisas acontecerem no Rajas of the Ganges. Além de você ir construindo com o Tile a sua cidadezinha ali, né? O seu rajazinho ali, você vai botando as coisinhas, tá? Vai construindo, vai fazendo o Tile placementzinho, liberando novos bônus. Isso é muito maneiro. Mas o que mais me chamou a atenção no Rajas of the Ganges, além do visual, dessa coisa toda, é o esquema de pontuação dele. Não adianta você ser muito bom em uma coisa e ruim na fama, né? Você ter dinheiro, mas não ser famoso. Você tem que saber equilibrar a sua fama, fazer coisas importantes pra sociedade e ter dinheiro. Porque é isso que vai fazer você vencer. Então o desafio do Rajas of the Ganges está nisso. Faz o jogo brilhar. O jogo é lindo. O esquema de alocação de dados de trabalhadores é sensacional. E a forma de pontuação dele também é espetacular. É um dos meus jogos preferidos. Tem um dos meus 20 jogos preferidos. Não passa o próximo, que é o Village. Mas é um jogo que eu gosto bastante. O meu jogo preferido a um deles não podia ser outro. Village. O jogo me conquistou pela temática. Quando eu vi que você contava a história da sua família numa vila medieval, aquilo me dominou. E quando eu fui ler as regras e vi que tinha um livro que dizia quem eram as pessoas mais importantes daquela vila no passar do tempo, do passar de gerações, isso fez a minha cabeça explodir. Fez eu gostar absolutamente do jogo. Acho muito maneiro a rejogabilidade dele. Porque cada partida, a distribuição de recursos no tabuleiro é diferente. Então você não tem como escriptar. Vou fazer primeiro isso, vou fazer primeiro aquilo. Você tem que saber como você vai agir de acordo com o setup do jogo. Isso é muito bacana. O jogo puro já é muito bom. Já ouvi algumas pessoas falando que a parte de viagem é roubada. Caô. Tudo funciona bem no jogo básico. E se você comprar as expansões, você melhora absurdamente a sua experiência se você já jogou bastante o básico. Aí coloca uma taverna no jogo, onde você vai botar o seu parente que não tem futuro, que fica bebendo cachaça com os outros. Mas em compensação, ele acaba conhecendo pessoas importantes que vão te ajudar no desenvolvimento da sua família. Você tem o port que muda a área de viagem para colocar o mar, para você navegar, fazer entregas. Você tem um familiar seu, que é o navegador, que é o explorador. Isso é muito maneiro. Então o Village é o jogo que sozinho brilha, com uma expansão brilha, com as duas expansões brilham, com a combinação que for, o jogo brilha. O jogo é sensacional. É meu top 10, entre os meus 10 jogos preferidos. e eu tenho ele, tenho ele completo. E eu acho isso muito maneiro. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se. Curte e compartilhe a página da divulgação. Fique em casa. Se tiver que sair, coloque máscara. Beijo, forte abraço. Até mais.